Tá, essa aqui é a nova área da Spectrum, ali no final do corredor tem a sala do Mr. B, que é o nosso tipo de orientador. Então vamos andando pela escola. Aqui é a biblioteca, onde a gente mexe no contador pra falar com vocês no almoço. Aqui é a entrada por onde a gente entra todo dia. Tipo, quando a gente tá andando pra entrar na escola, a gente entra por aqui. É por aqui? Tá, esquece, não é por aqui. Mas de qualquer jeito. Esse é o Carlos Baul, oi. Oi. É, esse aqui é o mapa da escola. Como vocês podem ver, é bem grande. E a Juliana filmando. E a Juliana filmando. A gente vai ser por aqui? Não, não. Tá, é porque tem vários caminhos de escola. E a gente está no subsolo. É, tipo um subsolo. O zero andar, o andar zero. É, tipo, todas as salas aqui começam com zero. É, óbvio, né? Tá. Aqui a gente já tá entrando na parte antiga da espéria. Se vocês verem, o chão muda. Aí dá pra você saber quando é a parte velha e a parte antiga. Aqui é o... É, o ginásio novo. O ginásio novo. Escoete, na verdade, né, Juliana? Olha, olha. É, o ginásio. Ai, por cento. É porque tem que eu encher. Vamos junto. Tá filmando. Francisco, Carlos e Luísa. Oi. Tá. Aqui... Por aqui tem o teatro. É, o teatro é logo ali na frente. Essa porta que eu acabo de fechar no teatro Onde tem os musicais, as coisas e as reuniões de quarta-feira com isso Os meninos mataram a aula e o professor foi tirar a satisfação deles O primeiro meio era andar, e ali é o dinásio antigo Mostra aí, Luísa, o dinásio antigo Minha conta do Luísa Aqui é o prático As cores barcoíris, e aqui é a entrada principal, tá esperto E aqui é o perfeitório Super grande, né? Aquele ali atrás é o prof da aula de sociais Na aula de estudos sociais, é a aula melhor, sabe? E ele faz parte da nossa aula Tá bom É, esse mesmo Tá, aqui ó, essa andradinha aqui É, porque é o mesmo lugar que a gente tava, só que o primeiro andar aqui Onde tem a nossa aula de inglês, essas coisas Subindo aqui, a gente vai dar nos locos As casas de Valentines, a gente também é as casas subindo para o segundo andar É, lembrou que o Valentines daí é sábado? Sexto Sexto? É sexto Yeah, sexto, amanhã As salas de uma aula, as pessoas que vocês podem me são propondo lá Pesam muitos Tá Aqui é o office É, o office, uma parte interessante Tipo uma... Direitoria É, administração Isso Umas salas que a gente não sabe para que serve E... Estamos chegando... No... Blockers Muitos armários Uhuuu Muitas cores do arco-íris também E coisa de meio alternativa, sabe? É... É, tem vários banheiros por aqui Uuuu... O que que ela fez? O que que ela fez? Caralho O problema é dela, poxa Que é um pouco de banho Que pega, que se pega Tá inventando Ó, aqui é... Os novos, os locos Que... A maioria das três camisas tem óculos aqui 556 548 Seu amor Beijos, tchau Beijos, tchau 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 Tá, a gente está no refeitório agora Hora do lanche Eu vou procurar os meus colegas brasileiros Juliana, super grossa Luísa Márcio Kanzuma É Carlos Dá oi Francisco Oi É... Vamos pegar a Maria Cristana Grave Essa aqui é a Grave Grave Oi Dá oi Luísa 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 Brini, say hi Ai Ai A gente não é muito feliz Say hi A Maria é fechada Dá muito feliz Não é Você não passa o carro Gostei Gostei Só o seu marco O lado das chinesinhas O lado dos velhos E o ovo aqui atrás. E ali o gatinho. Tira a cabeça pra se sentir. Pronto. E o muffin? Muffin. Tá gorda. Gorda? Gorda? Facilize. Tchau. E os mexicanos aqui atrás, pôs tipo droga. Tá, não ia pra vocês verem, mas é nos mexicanos aqui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri